Na hora de Deus, amém Santa Luzia, protege os meus olhos Para que eu veja um mundo bem melhor Onde haja fé e amor, onde há esperança Seja sempre o motivo maior Então é com muita alegria que nós estamos nesse momento Chegando a todos os nossos internautas E o motivo de eu estar aqui é um motivo todo especial Nós vamos estar celebrando o trezenário em honra a Santa Luzia Dos dias 1º ao dia 13 O Planalto Monte Serrat vai estar em festa É a festa da sua protetora, a protetora da visão Santa Luzia Então a você que tem o acesso a esse blog Nós estamos lhe convidando E pedindo que você convide outras pessoas Para este grande momento da nossa diocese E especialmente na nossa paróquia de Santa Luzia Nesse ano, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade Durante 13 noites, a gente está reunidos Louvando, agradecendo, pedindo Mas acima de tudo, neste grande encontro de irmãos e irmãs Que nos proporcionará o festejo de Santa Luzia Nós vamos trabalhar o tema das missões Uma vez que a nossa diocese está em missão E também vamos trabalhar sobre o dízimo A pastilha, a doação e a ajuda Então não deixe de participar Seja o nosso convidado especial para esta grande festa Nas horas de Deus, amém